Pela janela do meu quarto Lembrei acordar Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do teu olhar No espelho Acordo batom Lembrei do teu olhar Fui pra lá, tipo Fui de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas me lembro Do teu nome Não me pressa Deu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar A escola pode esperar Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Só pra te ver Só pra te ver Tava morrendo Tava morrendo De saudade Vou de táxi Porque saudade Vou de táxi Porque saudade Saúde Vou de táxi Porque saudade Obrigada Valeu